Senti no meu peito um grande vazio Rezei, oh Rosário, Maria me ouviu Rezei por meus pais e por meus irmãos Por minha família pedi proteção Ave Maria, oh Mãe de Deus Rogai por todos os filhos teus Ave Maria, oh Mãe de Deus Rogai por todos os filhos teus Toda a nossa prece é nosso louvor Maria ouviu com muito amor Rogamos a Deus pedindo a paz É por muita gente que nada faz Ave Maria, oh Mãe de Deus Rogai por todos os filhos teus Ave Maria, oh Mãe de Deus Rogai por todos os filhos teus Agora queremos só agradecer ao pai e ao filho por nos atender E foi através da Virgem Maria Por isso cantamos com muita alegria Ave Maria, oh Mãe de Deus Rogai por todos os filhos teus Ave Maria, oh Mãe de Deus Rogai por todos os filhos teus Amo Mãe de Deus Legenda por Sônia Ruberti